Olá, eu sou o Marcos Estevão Cardoso, estudante do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal de Goiás. E agora eu estou como estagiário da professora Cristina por meio do projeto Residência Pedagógica. E vou estar com vocês aí ao longo do terceiro ano do ensino médio, o final dele, é nessa situação que a gente se encontra, de ensino remoto, e vocês estiverem precisando, dentro de aulas ao vivo, aulas gravadas, resolução de exercícios, tirar dúvida de alguma coisa, só entrar em contato aqui pelo Google Classroom, para a gente estar marcando, beleza? A gente tem aqui, então, o conteúdo para essa aula, é geradores e receptores, né? E temos os seguintes objetivos, identificar geradores e receptores no circuito elétrico, interpretar questões com os circuitos que possuam esses dispositivos, e utilizar as equações dos mesmos. Então, é entender, identificar, né? Num sistema, num circuito que a gente estiver trabalhando, o que é um gerador, o que é o receptor. Receptor a gente já vem trabalhando, vocês vão ver. E gerador, vamos introduzir esse novo elemento no processo. Temos para consulta do livro, as páginas 28, 29, 44, 45, vão estar disponíveis no Google Classroom também, para vocês estarem usando, editando. A atividade, depois, é fazer o resumo, né? Então, deixa eu olhar aqui no meu resumo. A gente, eu tenho aqui as páginas do livro, ele traz, eu vou estar disponibilizando esse material para vocês também, aqui ele traz, ele faz uma comparação com o fenômeno do raio, provocado entre uma descarga elétrica entre nuvens e o solo, ou entre duas nuvens, enfim. Mas a gente vai estar vendo quando ele ocorre entre a nuvem e o solo. Tem uma simulação aqui de geradores do FET colorado, a gente pode estar fazendo junto depois. E para a nuvem a gente fica assim. Lá nos primeiros parágrafos ele diz o seguinte, em uma nuvem, desenhada aqui em cima, nós temos a seguinte relação. Lá em cima na nuvem, nós temos partículas de água, partículas de gelo e partículas de gases, né? Que formam a nuvem. No processo de turbulência, dentro da atmosfera ali da nuvem, no processo de chuva ou tempestade, chuva de granizo, o que seja, essas partículas, elas entram em atrito. Nesse atrito, elas, elas, nesse processo de atrito, elas colidem e liberam elétrons, né? Esses elétrons ficam livres na nuvem, eletrizando a nuvem. Como um próximo condutor, o condutor mais próximo da nuvem é a terra, tirando seus pares também, né? Que pode haver, mas ali a gente tem a terra menos homogênea com relação à nuvem. Essas cargas vão gerar um campo elétrico que vai induzir uma polarização no chão. Essa polarização, ela vai repelir as cargas negativas. Estão no solo e vão sobrar cargas mais positivas, como está aqui representado no desenho. E aí, nesse processo, né? Esse processo de carga, de diferença de carga, gera uma diferença de potencial elétrico. E essa diferença de potencial elétrico está associada, então, essa necessidade, essa capacidade dos elétrons livres buscarem mudar seu potencial, né? Eles querem reduzir o seu potencial. E lá no acúmulo da nuvem, eles estão com um potencial elétrico muito alto. E a ideia da energia é sempre buscar a mínima ação, né? Na natureza, a natureza, de forma geral, é por isso que a água, ela sempre desce da montanha e forma rios, né? E forma sempre erosões baixas, né? A água sempre vai descendo. É certo que quando ela chega no mar, por exemplo, vaporiza e sobe para a atmosfera, mas já em forma de gás, né? Mas em estado líquido, ela sempre tem até um mínimo potencial, nesse caso é o gravitacional, que a gente vai fazer uma comparação ali. E com os elétrons é a mesma coisa, eles sempre buscam sair desse estado de excitação e buscar um estado mais equilibrado. A natureza, de forma geral, trabalha nesse processo, né? E aí, mas o que tem separando a nuvem e o chão, né? Tem uma distância muito grande e no meio tem ar. E o ar não é condutor. Na grande maioria dos casos. Mas aí, existe um limite máximo. Não condutores, materiais não condutores, né? Isolantes, nós podemos também chamá-los de dielétricos. E existe uma característica aqui, nos dielétricos, que é a rigidez dielétrica, que é a capacidade que esse material ou substância, que no caso o ar, pode ser a madeira, por exemplo, é a capacidade que os materiais têm de suportar uma diferença de potencial sem conduzir elétrons. Então, a diferença de potencial, ela gera essa estabilidade, né? Onde os elétrons vão tentar buscar uma mínima energia. Mas, o material não sendo condutor, sendo dielétrico, ele tem essa capacidade. Então, para que o raio aconteça, tem que haver um armazenamento de carga e gerar um diferente potencial tão grande ao ponto do ar não conseguir mais fazer esse isolamento. O livro traz aqui o dado que o ar consegue isolar aqui o limite de até 3 milhões de volts por metro. Então, se a nuvem está aqui em cima, né? E o chão está aqui a um metro de distância, vamos pensar assim, até 2.999.000 essa nuvem, esse ar consegue isolar. Chegou em 3 milhões ali, ela já fica muito estável, já passando, e o raio acontece, o efeito do raio acontece, que é, então, essa descarga dos elétrons que estão em cima, estão na nuvem, né? Descendo aqui para... para o chão. Havendo essa descarga. A descarga, então, é repentina num processo de 0,02 segundos até 2 segundos, né? Em média, aí, o tempo que o raio é gerado ali com todos os seus outros efeitos. sendo essa descarga de cargas negativas. Então, além dessa ideia de diferente potencial, podemos pensar que o livro traz uma simulação que seria o seguinte. Deixa eu só olhar aqui. Seria o seguinte. Nessa figura aqui, pronta já no livro, nós temos a seguinte ideia, nessa figura aqui com a nuvem. Se essa descarga elétrica tivesse... ocorresse, né? Se a nuvem descarregasse os elétrons para o chão e automaticamente, de forma simultânea, a gente já tivesse um processo que conseguisse devolver esses elétrons para a nuvem, porque quando que vai acontecer outro raio? Quando todo esse processo de eletrização que a gente comentou lá no começo ocorrer novamente, né? as partículas colidirem e o raio e acumular carga já é uma diferença de potencial bem grande da nuvem com relação ao solo, né? Essa diferença de potencial muito grande e aí os elétrons vão tentar escapar, o ar vai... não vai conseguir suportar de novo, vai acontecer o processo. Se esse fluxo fosse contínuo, né? Nós teríamos, então, aí esse... um gerador que ele tem uma diferente potencial constante e é por isso há um fluxo de elétrons, é... elétrons que trocam energia com os outros elétrons em colisões e aí a gente vai ter uma corrente contínua é... nesse processo e é isso, né? Poderíamos chamar esse aparato hipotético dessa nuvem que consegue recarregar de gerador elétrico. Então, essa é a analogia se a nuvem ela é um gerador instantâneo, né? mas ela não não tem um efeito prático, né? Porque com a descarga muito grande de energia você não não aproveita pra nada, né? Sem contar que é uma voltagem muito grande uma corrente muito alta isso isso destrói os equipamentos práticos que a gente tem no dia a dia, né? Não não é nada útil é... e aí essa diferença de potencial ela é... ela é... ela é... como podemos dizer ela é visível ela é entendida como a... a separação entre dois polos no caso polo positivo e no caso polo negativo né? então o polo negativo é essa parte onde acumula elétrons e o polo positivo é onde a falta de elétrons então a gente precisa de um mecanismo que consiga manter essa diferença de potencial no caso aqui a gente tem é... os exemplos ele traz exemplos aqui da... de pilhas então e tem mais mais um detalhe aqui antes da gente entrar nas pilhas que o gerador então ele vai ser é... caracterizado como essa capacidade ó o gerador é caracterizado por sua tensão elétrica ou diferente de potencial elétrica grandeza representada pela letra U que a gente já vem utilizando e cuja unidade medida é o volt ah, desculpa é... é o volt a pilha é um gerador muito comum no cotidiano ela acumula cargas positivas e negativas em dois polos por meio de reações químicas como sua polaridade nunca muda o fluxo de carga tem sempre um único sentido gerante gerando correntes contínuas e o símbolo que a gente usa né pra representar esse gerador de corrente contínua é esse aqui ó um tracinho menor e um tracinho maior representando esse polo positivo e volte aqui em é... o nome recebido um sobrenome recebido do Alessandro Volta né um cientista homenagem a ele desenvolveu a primeira pilha de... pilha elétrica né fiz italiano tem outros Alessandro Volta e diversos outros cientistas né a ciência ela é feita por comunidades científicas que trocam informações desde de um bom tempo então o que que a gente tem na pilha a gente tem um processo eletroquímico que transforma energia química em energia elétrica esse processo de transformação de energia é o que é o que garante é o que possibilita essa diferente potencial né na pilha é... esse processo eletroquímico gera íon seja no meio aquoso liberando então cargas né que possibilitam essa manutenção essa permanência de diferença de potencial e aí quando liga no circuito como está dizendo ali esses elétrons vão poder circular ou vão poder induzir os elétrons do fio não necessariamente um elétron ele sai aqui da pilha passa por todo um circuito mas ele ele colide com outros elétrons e vai fazendo esse processo é... e aí então a gente precisa de uma uma fonte de energia no caso aqui a fonte de energia ela tem origem eletroquímica né e aqui opa e aí a gente pode ter pilhas aqui por exemplo de 1,5 volts 3 volts 12 volts é... correm é... diferentes potenciais né bem menores do que a presente no raio ali mas que já servem de grande utilidade pra gerar muitas coisas no nosso cotidiano né baixas tensões a gente não precisa de tensões tão altas a gente precisa de uma relação de tensão e corrente pra que os equipamentos eletroeletrônicos do nosso dia a dia funcionem outro... outro... então a pilha tem essa... tem esse princípio de gerador é um gerador e a gente também pensa nele como um armazenamento de energia né porque a gente usa pilha, bateria como estoque de energia e a gente tem mais na cabeça a ideia de geradores quando a gente pensa em... é... em geradores a combustão por exemplo um gerador é... é... usado em fazendas né onde você tem acesso ou geradores maiores usados em hospitais em universidades e tem os geradores de usinas hidroelétricas usinas termoelétricas usinas eólicas usinas nucleares né que transformam energia mecânica no outro processo também é né por combustão é... mas transformam as forças do vento as forças é... a força... o vapor das caldeiras né pra gerar energia elétrica por meio da turbina e aí esse processo nesse processo de ciclo né da rotação da turbina a gente não tem como produzir uma corrente contínua e a gente chama então de corrente alternada que é o que a gente usa por exemplo nas nossas residências né e tem algumas vantagens também estudadas aí por... por Tesla e outros outros cientistas da corrente alternada que a gente pode estar comentando depois e é por isso que os equipamentos estão eles vêm por exemplo 220 volts 60 hertz depois que você der uma reparada e o símbolo da corrente alternada é essa ondinha aqui ó que é essa ideia de ciclo né ligada a uma onda senoidal esse símbolo ele pode vir amparado aqui por uma cápsula um círculozinho aqui só pra ficar bem melhor representado esse aqui é um vídeo do manual do mundo visitando as turbinas de Itaipu é bem bacana vai estar disponível aí pra vocês há aqui também uma comparação com a energia potencial gravitacional né então como lá na energia potencial gravitacional a gente tinha uma diferença de potencial gerada pela... a gente pensa na massa que está gerando um campo gravitacional e uma outra massa que vai estar influenciada por esse campo gravitacional e no campo gravitacional a gente está relacionado a altura quanto mais alto a gente tiver com relação a nossa massa geradora desse campo gravitacional maior será o nosso potencial gravitacional então o potencial gravitacional ele interage com matéria com massa o elétron ele também tem uma massa mas é muito pequena já é uma partícula quase uma partícula elementar aí não sabe se o elétron tem subpartículas né e no caso do potencial elétrico que a origem dele é o campo elétrico qual é a interação do campo elétrico né com cargas não com massa então vamos temos essa analogia aí da mesma forma que o potencial gravitacional ele potencializa o movimento está ligado ao trabalho desenvolvido por por massa né deslocamento de massa o potencial elétrico ele está ligado ao trabalho da força elétrica aí associado ao campo elétrico na movimentação de cargas e aí vamos fazer aqui então como que nós entenderíamos né representaríamos é deixa eu aumentar aqui um pouco como nós veríamos circuitos né eu vou fazer aqui um circuito em paralelo e outro em série mas pode ser misto só para não demorar muito mais a gente pode ter aqui um circuito fazer um resistor outro resistor e aqui a gente usava esse circuito né e calculava aqui por exemplo a a a resistência equivalente né a soma desses resistores aí em série mas a gente não olhava qual era a fonte desse circuito agora a gente pode pensar na fonte desse circuito ó colocando aqui o símbolo de uma fonte de corrente contínua sendo aqui o positivo então aqui agora eu a gente consegue interpretar e ver qual é a fonte né qual é a origem dessa corrente dessa diferente potencial envolvida nesse circuito então aqui a gente teria a gente tem na verdade né então a fonte representada por esse símbolo fonte corrente contínua corrente contínua e aqui nós temos os nossos resistores né resistor e resistor certo e como é que é a corrente alternada né como que teria um símbolo da corrente alternada vou fazer um um esquema aqui em paralelo agora dois dois resistores em paralelo e aqui abaixo apesar de estar abaixo repare que esse essa fonte ela não está em paralelo com associação de resistores ela está em sério no final das apesar de estar embaixo aqui na figura e aqui é uma das formas tradicionais e comuns né há várias formas de fazer a fonte alternada esse círculo aqui com uma ondinha representando então essa onda é da ideia de ciclo né dessa alternância minha onda não ficou muito boa então esse que seria a nossa fonte fonte de corrente alternada nada e aqui nossos resistores resistor e resistor certo então a gente viu essa primeira parte aqui de geradores geradores de corrente contínua e geradores de corrente alternada e vamos ter outro vídeo para para a sequência aí a gente vai olhar os receptores vai introduzir o conceito de FEM e resistência interna então vou dividir o vídeo para não ficar tão grande um né e ficar mais tranquilo para se estudar